Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Ouçamos a leitura que vai dos versículos de 7 a 16. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, de 7 a 16, assim nos diz a palavra do nosso Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ou cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos erros, perdão, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, nos últimos 20 ou 30 anos, aproximadamente, muito se tem estudado, muito se tem tratado, escrito, discutido a respeito do crescimento da igreja local, de como uma igreja cresce ou deve crescer. Essa é uma preocupação importante, saudável, por parte dos líderes e de muitos membros que amam a sua igreja. Mas, é sempre bom definirmos os termos, especialmente, a ideia de crescimento, primariamente, o que significa, primariamente, uma igreja crescer à luz daquilo que a própria Bíblia nos ensina, que a própria palavra nos ensina. Em grande parte, não só o início da carta aos irmãos de Éfeso, enviada aqui por Paulo, mas os três primeiros capítulos dessa carta, eles podem ser vistos como ações de graças de Paulo. Paulo está agradecendo, de várias formas aqui, inclusive com algumas exortações, pelo privilégio que os crentes têm de terem sido chamados por Deus para servi-lo neste mundo, para serem alvo especialíssimo do poder de Deus, da graça de Deus, de serem alvo dessa operação do Espírito que nos torna conscientes, como nenhum outro ser humano, têm a consciência de que Deus é soberano, a consciência de que Ele reina. E a igreja é o lugar onde isso acontece do modo mais cristalino, do modo mais claro, irmãos. Isso é um grande privilégio, termos sido chamados por Deus como parte, sendo contado no número de seus filhos. Isso é algo muito importante e Paulo destaca isso, por isso que ele escreve na abertura do capítulo 4, referindo-se praticamente a tudo que ele escreveu até então, para que os cristãos andem de modo digno da vocação, do chamado, da vocação a que foram chamados, e se esforcem para preservar uma união profunda que o Espírito de Deus promoveu entre eles, reunindo os crentes de todos os lugares, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos. E ele escreve então, visando a preservação da unidade cristã, uma unidade que, no nível mais profundo, o Espírito de Deus já promove desde sempre entre eles. As ordens do apóstolo, portanto, fluem desta união poderosa, mostrando a respeito de um Deus que opera em nós e também deseja operar por meio das nossas vidas para beneficiar todo o corpo, toda a edificação. Então, esse texto nos mostra aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez com a sua igreja para que ela crescesse, para que ela se transformasse num corpo, para que ela fosse verdadeira edificação e constantemente fosse recebendo os acréscimos do próprio Cristo, de novos órgãos, com novas funções, com novas responsabilidades. O crescimento, neste caso de que Paulo nos fala aqui, irmãos, não é primariamente visto por ele como numérico. Ele vai tratar sobre isso em outros lugares, a Bíblia fala do crescimento numérico da igreja, mas aqui o que temos primariamente é a questão do crescimento em maturidade espiritual, porque de nada adiantaria uma igreja inchar, de nada adiantaria uma igreja crescer com pessoas que ou são crentes que se detêm no leite durante 20, 30 anos e nunca amadurecem, ou então simplesmente bodes que, por conta de um discurso frouxo, vêm pensando que estão vindo para o Evangelho. Então, de nada adiantaria para nós um tipo de crescimento desse, embora o crescimento numérico, que se segue da qualidade, seja bastante bem-vindo, desejável, embora não seja o que Paulo tem primariamente aqui em vista. E como ocorre, irmãos? Eu gostaria de destacar alguns fatores que são importantes, que são vitais, para que haja esse crescimento em maturidade por parte da Igreja de Deus. O primeiro deles, os versículos de 7 a 11, nos falam a respeito de uma liderança concedida por Cristo e também capacitada por Ele, por meio do Seu Espírito. Quando Nosso Senhor subiu aos céus, irmãos, e desde já eu deixo claro que esse é um texto complexíssimo, praticamente cada palavra te manda para um estudo. Então, nós precisamos destacar alguns pontos. Realmente é complicado, é um período longo e de difícil interpretação, mas existem alguns pontos que estão cristalinos e eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. O primeiro deles é uma liderança concedida e capacitada pelo Nosso Senhor. Ele subiu aos céus, como nós sabemos, após a sua ressurreição, a Bíblia nos diz que ele concedeu dons e capacidades ao seu povo por meio do Espírito que ele enviou à terra. Esse Espírito batizou os crentes e revestiu a vida de cada um deles com dons. E o texto continua dizendo que Deus, na pessoa do Seu Filho, deu alguns para apóstolos e para profetas. Versículo 11, profetas aqui que aplicavam o ensino dos apóstolos, que eram submissos na interpretação da profecia apostólica ou das doutrinas apostólicas. Eles lançaram fundamentos para que, depois disso, viessem os evangelistas, que eram como apóstolos submissos, porque eles tinham função muito semelhante à dos apóstolos. E eles saíam pelo mundo pregando a todas as pessoas, especialmente aquelas que não conheciam a Deus ainda, que não conheciam o evangelho e precisavam conhecer. E nós temos ainda os pastores, que possuíam um campo de atuação mais limitado e que cuidavam de modo especial das ovelhas. Embora nem os evangelistas fossem proibidos de cuidar das ovelhas, nem os pastores de pregar àqueles que não fossem salvos ainda cristãos. Além disso, irmãos, está implicado aqui, e eu digo implicado porque Paulo é mais claro em outras cartas, que Cristo concedeu dons a toda a igreja. Cristo concedeu ao Seu povo presentes ou capacitações de tal modo que todo fiel, quando se converte, mesmo que ele não saiba disso ainda, vá procurar saber com o tempo, ele possui pelo menos um dom. Ele pode possuir mais dons, mas não pode possuir todos os dons, porque senão ele se torna autossuficiente e não vai mais precisar dos dons dos outros. Mas nós precisamos dos dons uns dos outros, então é possível que Deus nos dê um dom, ou dois ou três, mas não nos dê certamente todos. Um grande estudioso do Novo Testamento, o Hiderbos, define assim esse dom da parte de Deus. Ele diz, dom é tudo o que o Espírito deseja usar e empregar para edificar a sua igreja, aquilo que pode servir de instrução e admoestação e para ministração mútua, ou até mesmo para a sua administração e o seu governo eficiente. Então, envolve tudo aquilo que promove o bem, o progresso, a edificação, a maturidade da igreja. A função desses quatro grupos, irmãos, de que nos fala o versículo 11, é promover o equipamento, ou o aperfeiçoamento da igreja. E aqui nós entramos no segundo fator, no segundo elemento muito importante para que uma igreja amadureça, não é? Que é o treinamento, para que a igreja saiba como servir a Deus por meio desses homens, de modo edificante, de modo a fazer o corpo de Cristo crescer de modo saudável. O versículo 12 nos diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos aqui duas figuras, a figura do edifício e a figura do corpo, que são caríssimas a Paulo, não só aqui, mas em outros dos seus escritos, irmãos. Essas duas figuras são dinâmicas, elas querem dizer o seguinte, que nós somos pedras vivas, nós somos pedras que vivem. O versículo 16 fala de pedras que edificam a si mesmas. É uma obra contínua de Deus, entre nós e através de nós. Deus opera em nós, nós que antes éramos apenas pedra, agora recebemos sensibilidade e somos parte de uma edificação viva, que é o corpo de Cristo. Então, os cristãos são pedras vivas, porque Deus não apenas operou neles, mas opera por meio deles para a edificação de um conjunto que os ultrapassa. Nós somos também membros, membros ou órgãos, como talvez hoje deva ser melhor entendido a palavra membros, que normalmente é confundido com lista de membros, com membresia, com fazer parte de um rol numa igreja, o que não deixa de ser muito importante também, mas não é exatamente o fundamental, não é o ponto fundamental. O fato é que Deus, se Ele nos transformou, se Ele nos converteu, nós nos tornamos órgãos do Seu corpo. E todo órgão possui uma função, que cabe, no caso nosso, a cada órgão entender e vivenciar. Os órgãos são essencialmente coisas diferentes e, ao mesmo tempo, complementares. O coração é diferente de tudo mais, mas Ele complementa, Ele ajuda os outros órgãos a sobreviver, a continuar em operação, em boa operação no corpo. Eles diferem na estatura, diferem na função e também diferem em termos de dignidade. ou seja, nós cooperamos uns com os outros para o bem-estar do corpo. Então, ser crente, desse ponto de vista aqui, é ser alguém que funciona no corpo de Cristo, é ser alguém que atua no corpo de Cristo, como um filho de Deus, como um órgão tornado assim pelo próprio Deus. E é por isso que é importante, irmãos, nós lutarmos contra a ignorância e procurar saber qual foi o dom que Deus nos deu. Com certeza, Deus te deu algum. E não é bom que você esteja sem saber, porque você pode estar trabalhando ou servindo numa área da igreja para a qual você não foi chamado. e Deus, de fato, nos chama a servi-lo, mas em áreas específicas. E, às vezes, a gente está tomando o lugar de uma pessoa que está ali esperando só a gente sair tímida para fazer o uso correto do dom. Então, é necessário que cada crente saiba qual foi o dom que Deus lhe deu, quais foram os dons que Deus lhe deu. É também importante que, se ele saiba, ele lute contra o excesso de ocupações aí fora ou lá fora, ou no serviço dele a Deus no mundo. Porque, senão, ele termina sufocando o seu dom numa área muito importante em que ele o exercita e central, que é a igreja. Então, é importante que os irmãos revejam também a sua vida, caso seja esse o seu caso, se for este o seu caso. E também existem pessoas que enterram os dons, por assim dizer, por conta de mágoas, de problemas que tiveram na igreja. Elas simplesmente desistem de fazer aquilo que faziam tão bem e que promoviam edificação por conta de um aborrecimento que teve com um fulano ou outro na igreja. Elas passam anos sem sequer se mexer naquela área. Pois, quando fazem assim, quer seja por ignorância, quer seja por excesso de ocupações que impedem isso, ou por mágoa, ou por qualquer motivo, essas pessoas estão impedindo o próprio processo de amadurecimento delas. Elas não amadurecem como gente, não amadurecem como crente, enquanto elas não descobrirem, não exercerem os dons que Deus lhes reservou, irmãos. Então, a semelhança delas com Cristo no futuro, ela passa pelo exercício, pelo bom exercício dos dons espirituais. E mais, o versículo 14 nos mostra ainda que o exercício dos dons nos livra de um problemão, que é a questão dos ventos de doutrina. O versículo 14 nos diz, para que não sejais ou não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O texto nos fala aqui de pessoas instáveis na fé, pessoas que por qualquer doutrina se desviam, pessoas que por qualquer modelo novo de evangelho, de culto, elas correm atrás, elas vão atrás. Às vezes nem vão atrás, mas se nutrem disso, porque hoje é possível você, sem sair do lugar, sem sair da sua casa, assistir e participar e interagir com pessoas que estão pregando outro evangelho, estão falando outra coisa, que não tem a ver com o ensino apostólico. E essas artimanhas e astúcias, infelizmente, não vêm apenas dos meios chamados cristãos ou dos religiosos falsos. O texto fala de todo vento de ensino, para a gente não colocar a ideia de doutrina apenas ligada à questão religiosa. Doutrina significa ensino, aliás, e ensino também é um sinônimo para a doutrina. E isso inclui, portanto, não só gente de igreja, não só religiosos de igreja, gente que se enche de entusiasmo para falar coisas que Deus não autorizou, mas também aquelas pessoas que formam opinião na sociedade, porque, geralmente, elas não resistem, e mesmo sem saber nada de teologia, elas não resistem a falar sobre Deus e sua obra. Elas querem entender de tudo. Então, não é difícil para um comentarista político estar formando certas opiniões teológicas de crentes. Não é difícil que isso aconteça, porque eles se metem a falar o tempo inteiro sobre o que não sabem. E constantemente fazem isso, irmãos. Então, Paulo fala aqui de todo o vento de ensino. É como se o mundo fosse composto por vendavais e vendavais que levam os crentes sem firmeza para lá e para cá. E quanto menos firmeza eles têm, mais críticos eles se tornam e mais manipuláveis nas mãos dessas pessoas que com astúcia os conduzem. Então, para Paulo, o nosso Senhor não é apenas a meta da igreja, ele é a cabeça da igreja. Significa que ele é o nosso guia. E aquilo que ele estabeleceu por meio dos apóstolos deve ser, em termos concretos, aquilo que nos conduz, irmão. Os versículos de 15 a 16 nos falam, primeiro nós falamos um pouco sobre uma liderança capacitada, como sendo importante para o crescimento e maturidade da igreja. Vimos também a questão do preparo para o serviço que os crentes devem ter e que vai neutralizar muitas coisas ruins em sua vida também. Mas a Bíblia também nos diz aqui que Deus faz sua igreja crescer por meio da verdade seguida em amor. Nós precisamos da verdade vivida ou seguida ou temperada pelo amor. Nenhum crente cresce, nenhum crente amadurece se ele não ouvir a verdade e se ele não vivenciar essa verdade que ele ouviu. Não tem crescimento fora da verdade. Deus é verdadeiro, a Bíblia nos diz, e também Deus ama a verdade quando ela é dita e quando ela é vivida. Por outro lado, irmãos, a verdade apenas, a realidade dos fatos quando somos expostos a ela, ela é boa e é perfeita, mas é como se fosse uma espada, como se fosse um peso enorme que nos esmaga e pode até mesmo nos destruir. Existem pessoas que se matam quando ouvem certas verdades, existem pessoas que se punem, que se sentem esmagadas, destruídas, quando elas são alvo apenas da verdade. Verdade que é boa, eu repito, mas que encontra corações pecadores, encontra corações que precisam desesperadamente a graça de Deus e ela não nos vem apenas por meio da verdade seca, no sentido que tem um desafio poro, por exemplo. Ela não nos vem assim, pelo menos não da parte de Deus. E é por isso que nós precisamos seguir a verdade em amor, em amor, conjugada ou combinada com o amor, porque essa é a identidade da igreja. O que é um cristão? Um cristão é alguém que ama, ama. Esse amor é baseado na verdade, revelada por Deus. Mas nunca esqueçamos disso, o cristianismo é uma religião espiritual e ética. Ele nos traz uma verdade, nos traz um ensino e nos traz também um modelo de comportamento. Então, isso é importante aqui, irmãos, nós considerarmos o amor como uma espécie de cimento, de argamassa desse edifício chamado igreja. E considerarmos também o amor como o impulso das juntas, aquilo que move as juntas do corpo de Cristo é o amor, é o amor. O texto não nos diz, mas Paulo nos diz em outra epístola sua, aos coríntios, que nada do que fazemos no corpo de Cristo e nada do que somos tem valia alguma se nós fazemos aquilo com um impulso que não seja o amor. Mas quando nós seguimos a verdade em amor, na vida dos nossos irmãos, conosco mesmos, é certo dizer que nós estamos emitindo um sinal de maturidade para as nossas vidas e também de crescimento, aquele crescimento que agrada a Deus. Com esses três elementos, irmãos, a liderança que nosso Senhor concede, o treinamento por essa liderança de todos os cristãos com seus dons e a verdade vivida, falada em amor, a igreja cresce, cresce em qualidade, crescerá também em quantidade e não em charade, não ficará aqui cheio de ímpios, de um coloio de ímpios que se reúne porque não tem como base a verdade mais outra motrina qualquer. E cada um, versículo 16, a conclusão, notem que Paulo individualiza a responsabilidade, ele está falando de uma coletividade, mas ele menciona aqui também a questão da responsabilidade de cada um, cada um de vocês, cada um de nós tem uma parte a desempenhar, deve cumprir a sua tarefa, tendo como motivação o amor à igreja, o amor à unidade da igreja. Então, lembrem-se disso, essa é uma mensagem para todos e também uma mensagem para cada cristão. O versículo 16 diz, de quem todo o corpo, ou seja, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, de cada parte, cada parte deve cooperar para a efetuação do próprio aumento do corpo, não é? E da edificação desse corpo, ele próprio vai se edificando pelo poder de Deus que não para de operar dentro dele. Atualmente, irmãos, muito se celebra a diversidade, tanto na sociedade, como também na igreja. Pouco se trata, às vezes, das divisões a que a igreja é submetida quase que diariamente de gente que sai da igreja, líderes que fundam igrejas novas, parece que isso está meio que embaixo hoje. Eu tenho ouvido pouco, pelo menos, lido pouco sobre pessoas falando sobre isso e exalta-se muito a diversidade do corpo de Cristo, as diferenças entre as igrejas como sendo algo muito bom e, até certo ponto, nós devemos dizer que é assim, mas a unidade do corpo de Cristo nunca deve ser esquecida, porque ela é mantida pelo Espírito ainda hoje, sempre foi. Para o Senhor Deus só existe uma igreja, só existe uma igreja, seja qual for, só existe uma. E essa verdade, ela é fundamental neste texto, irmãos. E, nesta manhã, o Senhor Deus, em seu Espírito, nos ensina que a nossa individualidade, aquilo que você é em particular, aqueles traços de caráter que só você tem, aquilo que Deus operou na sua vida, que torna você mais você, a palavra nos ensina que tudo isso deve se nutrir da unidade do corpo de Cristo, deve participar, deve depender dessa unidade e deve também valorizá-la, irmãos. E nós devemos pensar nisso enquanto nós votarmos nesta manhã, porque nós não vamos votar apenas num pastor, não é isso apenas que vai acontecer, vocês irão votar porque vocês querem servir melhor a Deus. Deus dá um pastor à igreja para capacitar os crentes, por meio da sua instrumentalidade, capacitar os crentes para o desempenho do seu serviço. Vocês estão votando porque vocês querem amadurecer como cristãos, vocês querem amadurecer como crentes e como gente, porque vocês são órgãos e organicidade implica função. Vocês querem servir a Deus, vocês querem crescer como filhos dele, porque tudo isso que nós fazemos na igreja, dentro da palavra de Deus, baseado na doutrina apostólica, visa o nosso aperfeiçoamento, visa a nossa maturidade, visa o nosso crescimento na verdade em amor e em tudo sendo dependentes do cabeça que é o nosso Senhor. Eu gostaria de encerrar fazendo a leitura de uma citação de um filósofo, o James Smith, que ele diz o seguinte a respeito da igreja e dessa questão tão forte hoje da individualidade que precisa levar em consideração a unidade do corpo de Cristo. Ele diz assim, sem dúvida, faríamos bem em recobrar a fórmula muito mal falada. Não existe salvação fora da igreja. Isso não significa que um corpo eclesiástico em particular seja o despenseiro da graça ou o árbitro da salvação. Em vez disso, quero dizer que não existe simplesmente nenhum cristianismo à parte do corpo de Cristo, que é a igreja. o corpo é o modelo orgânico de comunidade do Novo Testamento que se opõe à ênfase modernista sobre o indivíduo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.